Opa, tá começando o InsiderCast Talk Show, eu sou o Fábio Oliveira e hoje a gente tem Paulo Matos, diretor-geral da Tome e o FIGER Brasil. Isso mesmo. Paulo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Eu que agradeço, obrigado. Vamos lá, vamos bater esse papo. Poxa, Paulo, muito obrigado por você receber aqui a gente no seu escritório aqui em São Paulo e a primeira pergunta que eu queria te fazer, Paulo, é voltar um pouco na sua trajetória profissional, porque aqui no InsiderCast a gente quer saber um pouquinho como é o executivo por trás do crachá, uma das grandes lemas aqui, a gente entender quem está por trás das grandes marcas, das grandes cadeiras do mundo corporativo e saber o que te motivou a chegar no varejo desde a sua trajetória, desde quando você se imaginava trabalhar nesse mundo corporativo. Legal, vamos lá, vamos lá, até tem uma história que é boa. Na verdade, eu nunca imaginei que eu estaria nem em moda, nem no varejo, no atacado, nada disso. O que eu queria quando era jovem era ter independência financeira, era isso que eu queria, era realmente não depender de ninguém, um jovem rebelde e tudo mais. Fui fazer administração de empresa e fui entendendo que as grandes empresas eram o caminho, né, fui estagiando aqui e ali até que eu cheguei na Dupont. Na época Dupont, uma petroquímica gigantesca no Brasil, hoje ela é um pouco melhor, mas na época ela tinha a Lycra e outras divisões, ela era bem grande mesmo, um dos maiores players. Departamento financeiro, eu fechava a contabilidade do Chile, né, e tudo mais. Não gostei tanto da contabilidade, mudei de área, fui para a Lycra, departamento financeiro também, bons resultados, estava indo muito bem, mas eu achava aquilo muito chato, né, eu falei, cara, sou muito jovem para achar coisa muito chata, né, puta que pariu, tem que ter alguma outra coisa, né, e quando eu era jovem eu fazia um pouco de aula de teatro e aquela história, pô, tô jovem, não vou aqui não deixar de fazer, o que que eu vou fazer, aí larguei tudo, fui fazer um workshop de cinema em Nova Iorque. Eu falei, cara, ou vai ou racha, não quero ficar a história de empresa grande, essa politicagem, não gostei, não é legal, vou fazer cinema em Nova Iorque, né, e sem base nenhuma, fiz um pequeno curso do Senac antes de ir, né, de filme, né, de vídeo, na verdade, me meti, fui para Nova Iorque com todo o dinheiro que eu tinha, cheguei lá no inverno, comecei as aulas, peguei lá um quartinho para morar, tive lá oito semanas de workshop para fazer o filme e estava meio que fui, meio pensando em não voltar, né, meio assim, aqui que eu vou ficar. Você chega lá em Nova Iorque, perto da escola, o cara que te atende o café está com a camisa da escola que você está fazendo cinema, né, todo mundo que você conversa um pouco mais, não, não, também gosto de cinema, ou é escritor ou fez cinema, você fala, poxa, qualquer um quer aqui fazer isso, né, acaba chegando no mercado, primeiro que eu tinha errado, eu tinha que ter ido para Los Angeles, não para Nova Iorque, porque o cinema forte está lá, né, e eu comecei a sentir que era legal ter essa história, essa, mas não era assim, não era um, o bichinho não picou de amor em cinema, mas eu já tinha gastado tudo o dinheiro que eu tinha, aí eu comecei a entrar numa contagem regressiva do tipo, pô, o que que eu faço? Fico aqui legal carregando fio, porque era exatamente isso, vocês montaram aqui na minha sala essa estrutura, era isso que eu fazia, grip guy mesmo, ficava montando iluminação, colando luz no teto e tudo mais, né, adorava, mas não foi amor, né, aí tá bom, não dava para ficar lá em dólar, ia ficar ilegal, não ia fechar a faculdade aqui, a PUC em São Paulo, resolvi voltar, aí, putz, vinte e poucos anos, primeira decepção gigante na vida, né, eu estava na Dupont, estava no emprego bom, todo mundo falava que eu ia em frente, larguei tudo para fazer cinema em Nova Iorque, né, tudo bem que na época o câmbio era dois para um, não era tão caro que nem hoje, mas, poxa, eu gastei tudo que eu tinha, né, aí eu meio triste, puta, o que que eu vou fazer? comecei a fazer job application, né, comecei a fazer, procurar emprego, tanto em administração e também em cinema, né, porque eu tinha a New York Filme, vai, né, vai se a Globo me chama, alguma coisa assim, né, vamos lá, né, daqui a pouco eu tô no churrasco na casa dos meus pais e um amigo do meu pai vem falar comigo e ele fala, você fala inglês, né, eu, sim, né, você viajou, né, você voltou, segunda-feira vem cá no escritório, ela me deu o cartão dele, Paramon, nossa, nem pedi, nem procurei, Paramon, não li mais nada, era Paramon, Paramon Pictures na cabeça, vamos lá, é isso aí, peguei o currículo, ia pegar minhas latas de filme, mas falei, pô, ele não falou nada, deixa aqui, né, vai ser alguma coisa mais manual, não deve ser isso, cheguei lá no prédio, um prédio escritório, né, Alexandre Dumas, né, falei, você não tá com cara de nada de cinema não, não pode ser escritório, não sei, né, aí comecei a subir uma coisa meio esquisita, novelo de lã, tecido, né, falei, caramba, cheguei lá, era Paramon Têxteis, né, aí eu, caramba, cara, puta que o pariu, né, tá bom, respirei, vou lá pra ver o que acontece, não, que a gente tem uma divisão aqui que é a Lacoste, eu, Lacim, né, não tô entendendo o que que é, mas vamos lá, né, francesa, sim, sei, conheço, claro, conheço, não tinha ideia do que que era Lacoste, nada disso, e entrei lá como ajudante de todo mundo, né, então acabei entrando na moda completamente sem querer, né, sem querer mesmo, né, minha cabeça, pô, eu não li o cartão, tava lá, Paramon Têxteis, tava escrito, né, logo azul, né, mas o cérebro, ele entende o que você quer, né, só Paramon não li o resto, né, e acabou de um certo, eu entrei, entrei como ajudante de todo mundo, né, e foi muito bom ter trabalhado em outros lugares, e também a parte do cinema, porque isso era o ano 2000, se não me engano, os pedidos na moda vinham, né, isso eu não esqueço até hoje, né, vinham pro fax, então o pessoal chegava tipo 5, 6, 6 e meia, a máquina começava de fax, começava a vir, começava a imprimir devagarzinho, saindo, cada pedido tinha 40 páginas, né, tinha, sei lá, 60 franquias, mais as multimarcas, não sei lá o que, chegava a fax essa noite em torteira, e de manhã o pessoal pegava, cortava a folha de fax, pra ficar em folha, levava, mandava pelo malote, pro pessoal da fábrica, em esteio, pro pessoal digitar o pedido, né, eu falei, nossa, tem que ter um jeito melhor, né, então, o primeiro passo que eu peguei lá na Lacoste também, que foi legal, que foi fomentando um pouquinho, né, foi realmente o assistente de todo mundo, daqui a pouco chega no superintendente da empresa, que não era só da Lacoste, era superintendente da Paramon Têxteis, que tinha tecelagem, fiação, né, a Lacoste era só 20% da empresa toda, né, e ofereci pra ele fazer automação comercial, imagina, tinha automação de nada, não sabia nada, e vamos em frente, dei um jeito, acabou dando certo, e aí foi, aí foi. Poxa, que história incrível e interessante, que casou o nome da Paramon com a Paramon, né, do filme, de filmes, né, Paramon filmes. Paulo, a gente não tá sozinho aqui, a gente tá aqui com a presença do Cleiton Luz, seja bem-vindo, Cleiton. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Nossa, é uma história bem inusitada, né, ninguém iria imaginar que você passou por tanta coisa antes de cair no setor têxtil, né? Impressionante. Uma pergunta, Paulo, você é diretor da Tome hoje aqui no Brasil, então você é um líder, liderar várias pessoas, e no Insta de Cache a gente costuma perguntar qual o perfil de liderança as pessoas têm e entender o porquê, né? Eu queria que você falasse uma ou mais características de liderança que você emprega e que você acredita que um líder deve ter na empresa, eu acho que uma já é proatividade, né? Ele não sabia como resolver o problema, mas ele viu o problema ali e ele sabia que tinha alguma solução, não sabia como, mas ele já viu um problema ali que devia ser solucionado. Então eu queria saber, Paulo, quais são as características que você vê, assim, que todo líder tem que ter e que você emprega também com seus liderados? É, eu continuo aprendendo, né, ao que é a ser um líder, a como fazer isso bem feito. Tenho 47 anos, né, no primeiro cargo como diretor eu tinha 34, e esse tempo é que eu fui construindo isso, né, então no começo você... e o ambiente também vai te ajudando, né, quando eu peguei a Tome, eu montei a Tome Riofiga do Brasil aqui junto com a Embrains, eu fui contratado pra fazer o projeto, ela faturava 50 milhões, então o meu escopo de trabalho como diretor geral era muito maior, muito mais no detalhe, conforme ela foi crescendo, hoje é 10 vezes maior, eu não consigo ir no detalhe, mas as pessoas têm que ir no detalhe, eu tenho que fazer com que elas vão até o detalhe, né, eu lembro que o primeiro mês que tinha funcionário na Tome era eu e mais três, né, hoje só aqui no Citório, só da Tome tem 32, né, então aumentou bem, né, então você vai aprendendo com o ambiente e com o tamanho, o escopo do seu trabalho, né, o primeiro passo é você aprender a delegar, ok, cada um vai fazer isso, depois delegar, que é diferente, é você confiar, porque delegar, você ainda fica naquele primeiro momento, vai fazer, mas vai fazer do jeito que eu faria, ninguém vai fazer do jeito que você faria, então delega, fecha o olho e confia, né, e depois você vai desenvolvendo, você vai entendendo que não é só delegar, porque delegar é falar o que a pessoa tem que fazer, isso não é um líder, né, é só o primeiro passinho, né, um líder mesmo, ele tem que fazer com que o seu time entenda, se engaje no que tem que ser feito, eles têm que comprar ideia, e um gerente tem que fazer o quê? O gerente tem que falar pra equipe o que tem que ser feito, então o líder tem que vender a ideia e o gerente tem que fazer com que as coisas funcionem, né, então é um degrau grande um pro outro, né. Tem uma frase do ex-CEO da... Daniel Grider foi CEO da Tome durante muito tempo, né, global, né, e tem uma frase dele numa entrevista que eu vi que eu achei sensacional, ele em 2012, 2013, ele lançou o showroom digital, que é mais ou menos assim, é uma desruptura muito grande, é você vender moda sem ter mossoário, né, vocês viram o meu showroom, o showroom das marcas aqui, é não ter uma peça de roupa pendurada, comprar tudo por imagem, ele lançou isso no mundo, né, e é muito engraçado, uma entrevista dele anos depois, depois disso funcionou, é ele falar assim, ele falou, poxa, quando eu virei CEO, eu achei que eu ia dar a ordem, o pessoal ia obedecer, ele fala, eu fico mais pedindo e vendendo e falando, né, e é verdade, quanto mais você sobe, menos você manda, né, quanto mais você sobe, se realmente tem gente boa embaixo, você não vai mandar, né, é o seu último recurso, é mandar, você fica aqui, eu fico o dia inteiro vendendo as minhas ideias e a gente trocando, montando as ideias juntos e indo, né, então muda o escopo do seu trabalho, você tem que largar, né, você quer saber se você é um bom líder ou não? Você pode ficar um mês sem aparecer? Olha, hoje eu posso. Então você é um bom líder, se você tá numa empresa, num negócio, você não pode desaparecer por um mês, você não fez seu trabalho direito, a empresa não pode depender de você. Sim. Né? O mais importante de tudo é o líder deixar um legado, né, então quando ele deixa o legado, as pessoas já naturalmente sabem o que ela tem que fazer e naturalmente já absorvem as funções, né, inteiramente. E o que você falou, a geração de propósito é muito importante hoje em dia, né, as pessoas precisam saber se motivar com base num propósito maior. Muita gente acha que até é uma buchitagem, como fala, né, a questão do propósito, mas é a pura verdade. Se a pessoa não tá fazendo o que realmente ela gosta, ela não vai se empenhar e ela não vai seguir em frente pra fazer as atividades dela no dia a dia. E, Paulo, agora a gente queria voltar pra uma parte mais de dicas práticas, né, acho que você acabou falando um pouquinho, mas a gente queria saber, a gente tem uma audiência que tem muita gente querendo aspirar ser líder, mas como começar de uma forma correta a ser líder? Porque a gente tem uma diferenciação do líder, líder na essência, e do chefe, né, que só manda, que segue ali o padrão mais antigo, né, da liderança, que não era a liderança, né, era a chefia. Queria que você falasse um pouquinho quais são as dicas que você absorveu durante a sua carreira que te tornaram um líder de sucesso. Pra mim é crucial, né, amar o que você faz. Se você realmente não gosta, acorda segunda-feira com vontade de vir, não passa o final de semana com, puta, lembrando uma coisa, escrevendo pra não esquecer, se aquilo, se você vem trabalhar achando que você tá fazendo um trabalho e essa palavra tem um peso pra você, não vejo essa pessoa virando líder, não vejo ela virando líder. A coisa vai ser fria, não vai ter emoção, você não vai conseguir engajar as pessoas, não vai ter o brilho no olhar pra fazer nada. Então, ponto número um mesmo, todo mundo jovem, escolhendo o que vai fazer, que nem eu, parei na Dupont porque eu queria trabalhar numa empresa grande. Legal, não morri na dúvida, eu fui lá, mas eu cheguei lá, não era aquilo. Se eu ficasse lá, eu poderia me dar bem na Dupont, porque a empresa era gigante, depois podia ir pra Basf, pra outro lugar, ia dar certo, mas eu não ia ser o mesmo tesão que eu tenho pra fazer o trabalho aqui. Ia liderar da mesma forma? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente faz convenção aqui, Brand Summit, sobe no palco, fala, dá risada, porque a gente tem tesão e meu time é igual. Então, a coisa vai desta forma, né? Então, o primeiro passo é realmente, não é bobeira falar isso, mas tem que pegar alguma coisa que você tenha tesão. Você vai fazer bem feito e isso vai transparecer. Não dá pra fake it, não dá pra fingir esse tipo de coisa, não tem como. E depois, quando você tá numa coisa que você gosta, naturalmente você vai se empenhar mais. Pô, porque eu, como assistente de todo mundo, todo mundo tava fazendo a coordenação da automação comercial de time de vendas da Lacoste e do Brasil. Porque ninguém quis fazer. Porque ninguém foi lá, todo mundo achou ok, vem por fax, tá bom, status quo, não preciso mudar. Mas teve que vir um baixinho, loirinho, menininho lá, magrinho, olhar e falar, fax? Não, né, gente? Pra mudar as coisas, né? Então isso é o quê? É um cara interessado, um cara com curiosidade, um cara que pergunta. Você só faz isso quando você tá à vontade e você gosta do que você faz e começa a fazer. Né, Cleiton? É chamado extra-mail. Você sempre tem que fazer uma milha a mais do que estão te esperando pra você ter destaque e essa paixão, né? Você tem paixão pelo Insidercast, Cleiton Russo? Tá na cara, no seu brilho dos olhos, né? Olha, eu tenho uma história um pouco parecida com a do Paulo, né? Que entrar no audiovisual foi meio que inusitado pra mim. Eu não tinha um sonho de gravar, de fazer produção de conteúdos. Apesar de ter sido youtuber aí, de sucesso. Sim, foi, foi, foi. Cara, eu precisava me comunicar, então fui aprender. E aí, hoje, eu consigo fazer tudo que eu faço e tal. Mas é aquilo, né? Eu não consigo lembrar qual foi o momento de virada, assim. Que, tipo, eu falei, olha, isso daqui eu gosto pra caramba. Mas eu sou muito feliz no que eu faço, eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de fazer o trabalho de produção que você tava vendo aqui, né? O Paulo, eu tava montando aí as coisas, eu observando o Paulo, ele tá lá, tá cá, olhando e tal. E aí, quando ele confessou que ele fazia isso, aí eu entendi, entendeu? E quando você gosta, realmente, do que você faz, você sempre vai fazer um pouco a mais. Você sempre vai ter... Aquele lance que ele falou, por exemplo, no final de semana eu tenho uma ideia, eu vou anotar pra não esquecer. Entendeu? Toda gravação que a gente faz, tem alguma coisinha ali que a gente faz uma alteração pra testar, pra ver se melhora. E tudo é melhoria contínua o tempo todo, né? Você vai fazer pra você. Sim. Não pra mostrar pra ninguém. Sim, exatamente. Você vai fazer pra você. Você quer. Exatamente. É diferente. Exatamente. Você encontrou um probleminha ali, ou algum ponto de melhoria que você pode fazer, você vai fazer... Que você quer. Exatamente. Então, quem gosta, realmente, vai sempre fazer. E quem não gosta, quem só tá ali pelo cargo ou pelo dinheiro, vou fazer só o que tá dentro das minhas atribuições e pronto. Só vou fazer aqui, deu cinco horas da tarde, ou seis horas da tarde, bato o ponto e tchau. Não quero saber, desligo da vida e tudo mais, né? Então, tem essa diferença, né? Quem tem realmente propósito, ou realmente quem trabalha com algo que é alinhado com aquilo que te faz como ser humano, ou te ajuda a ter uma identidade, cara, vai fazer sempre mais. Vai fazer sempre mais e sempre vai se destacar no mercado, né? E, assim, tem mercados mega competitivos, né? Mas aquele que ama o que faz sempre tem lugar nesse mercado, né, Fábio? Poxa, tem muita sinergia com o que eu penso também. A gente tem que fazer o que gosta. E quando a gente faz o que gosta, naturalmente, o trabalho não vira trabalho. O trabalho vira um prazer, como o Paulo contou aqui na trajetória dele. Mas, assim, tem que também lembrar o seguinte. Todo trabalho tem as suas buchas, tem as suas coisas chatas, tem as coisas que você não quer fazer, que você detesta. Mas quando você gosta, você faz mesmo assim. Porque, assim, hoje em dia o discurso é muito fácil, né? Falar, ah, você tem que fazer o que você gosta. Mas, peraí, às vezes não dá. E aí você tem que se adaptar, fazer alguma coisa ali, outra colar, até você ter carga, bagagem, pra escolher, fazer uma privatagem, como foi o seu caso, que saiu do mundo corporativo e foi pro empreendedorismo. E, muitas vezes, as pessoas já acreditam que, tipo, com 16 anos, 17 anos, não, só vou fazer o que eu gosto. Não é assim. A vida... Tem aquelas pessoas que conseguem, mas não é a regra, né? É a exceção. Então, tem que falar pras pessoas que, olha, tem desafios, tem coisas chatas também durante os percursos, mas se você faz o que você ama, você consegue lidar com muita coisa. Você vai performar muito mais do que só pelo dinheiro ou pelo status, né? É, você tá trazendo aqui a história da resiliência, né? Que, hoje em dia, os mais jovens estão com pouca resiliência. Então, por algum assunto que o cara lê na internet, acha que pode morar no interior de São Paulo e ter a mesma chance do que mora aqui em São Paulo e tá no fervor. Não, sua distância, você vai diminuir as suas opções. Você tá dando aqui, você vai ter mais opções. Então, ele acaba por consumir informação de um lugar errado, né? Que não deveria, tomando decisão que acaba se prejudicando mais. Então, é... É uma pena. É uma pena. Então, escolher o que é, o que acha que eu caminho, o que gosta e o que você falou é verdade. muita resiliência. Porque vontade, eu tô há 12 anos na Tome e já tive vontade de sair. Mas alguma coisa ali que você gosta muito te segurou. É a balança. Isso. É a balança. Mas tem, mesmo sendo o número 1 da Tome, tá autando aqui, emprego bom, marca legal, tem momento que dá a mexida em todo mundo. Tem que entender que faz parte da vida. Vou aproveitar esse gancho, né, Cleito? Até perguntar pra você. O que você tem feito pra melhorar sua saúde mental? Cara, o que eu tenho feito? Porque a gente tá falando dessa questão da paixão, mas muitas vezes a paixão te leva, leva a gente a trabalhar muito mais do que a gente deveria trabalhar, né? Sim. Você tem que ter um equilíbrio. Como que você tem equilibrado a sua vida? Ano passado foi uma loucura, porque a empresa cresceu demais, mas é aquilo, né? A gente tem que segurar ali as pontas, porque o crescimento exige isso, né? Você se adaptar e você criar mais casca e mais bagagem pra lidar com as situações. Então, ano passado, realmente eu deixei um pouco a minha saúde mental de lado, não cheguei a ter burnout nem nada disso, mas hoje eu acho que eu tenho que desacelidar um pouco. Então, eu tô buscando hoje me organizar melhor pra conseguir ainda atender as demandas do dia a dia, mas se afastar um pouco da internet, se afastar um pouco da tela, né? Porque muitas vezes a gente fica ali horas e horas e o tempo passa e você não fez nada de útil ou simplesmente descansar um pouco mais, né? Abrir mão de fazer coisas pra ficar mais no ócio. Até porque o ócio ele é criativo, né? Quando você tem uma cabeça um pouco mais vazia, quando você consegue desacelerar um pouco a rotina e daí as novas podem surgir. Então, hoje eu tento realmente me organizar ali de uma maneira mais eficiente pra continuar entregando as demandas que a empresa exige, mas também naquele momento que eu fechei o computador, eu tento ficar um pouco fora da tela, tô voltando a ler livros, né? Que era uma coisa que eu gostava muito. Tenho mais de 300 livros em casa e tenho um monte de livro empoeirado lá que eu não li ainda. Então, são coisas assim que eu tô voltando a ter uma saúde mental, né? Vou tentar voltar a praticar esportes todos os dias, coisa que eu não consegui esse ano ainda, mas começo do ano ainda e então tá tudo bem. Então, é isso. É isso que eu faço. E eu queria também perguntar pra você, Paulo, o que você faz pra manter a sua saúde mental? É, é. Primeiro, eu só queria voltar ao que você falou que eu acho que é muito importante. tem um autor, né? O Simon Sinek do Porquê, o Círculo de Ouro, né? Ele começou com a história do porquê e propósito e tudo isso, bacana. Hoje em dia, ele só fala de celular. Nesse ponto, pro pessoal parar de usar celular. Tá tão forte, uma pessoa tão, tão estudada, tão entendida, eu acho ele incrível, né? E hoje em dia, ele só fica colocando esse ponto porque tá realmente sendo, tá machucando as pessoas. No tempo que você deveria estar realmente com ósseo, descansando, você tá conectado e, gente, você não tá aprendendo, não tá te fazendo bem, não tá te ajudando. Então, aproveitando quem tá aqui com um broadcast, aqui com muita gente, não consigo, não é fácil, mas eu tô trabalhando pra realmente ficar mais desconectado. E acho que é importante todo mundo pensar um pouquinho nisso. Isso não é saudável, gente. É legal, a gente pega informação do mundo em todo, a gente fica antenado, mas tudo na vida é equilíbrio, né? Se estiver exagerando não é legal. Voltando também nessa parte, esses dias eu encontrei com um amigo, ele me falou uma coisa que eu achei espetacular sobre os ciclos da vida. Funciona como as estações do ano. Você nasce, primavera, você cresce com umas folhas, depois vem o verão e cada ciclo tem vinte e poucos anos, né? E depois no verão você vai dos seus vinte e poucos até os quarenta e dois, quarenta e três no verão, fazendo o quê? Construindo, crescendo, trabalhando mesmo, e depois no outono, né? O que você começa a fazer? Muda uma chave na sua cabeça. Depois você passa dos quarenta e poucos anos, você quer colher. Porque qual que é a próxima estação? É inverno. Você vai ter que estar preparado, né? Game of Thrones, né? The winter is coming, né? Você tem que estar preparado. Então, no seu período de vida de verão, alguém fica falando que vai trabalhar menos ou não sei lá o quê, quando eu tinha vinte e cinco, vinte e seis anos. O que eu quero mais é fazer tudo, depois ir num show, virar a noite, acordar de manhã e vambora, né? É o momento da vida que você quer, né? Faça coisas boas, que vá para um bom caminho, mas a energia está lá despontando. Chega uma hora que até a história dos quarenta e poucos anos dá uma parada na sua cabeça, fala, peraí, onde eu cheguei, o que está acontecendo, e o que eu vou receber de tudo isso, né? Então, é bacana também que eu estou com quarenta e sete, eu estou nesse momento aqui, o que eu estou recebendo de tudo? Negócio estável, acontecendo, bacana o que foi feito, né? E agora eu estou, de fato, todas as manhãs fazendo algum tipo de esporte para dar uma organizada na vida, né? E há três semanas atrás eu comecei a fazer aula de canto para mexer, não sei cantar, sou péssimo em crauquê, né? Para mexer uma parte no cérebro que eu não estou acostumado, então, e a coisa, engraçado que a aula de canto mesmo, você fica fazendo exercícios vocais, depois você tem que pegar uma música e você tem que cantar, mas quando a música está cantando, você com o microfone, você está escutando só a sua voz, sua voz é horrível, sua voz não é legal. É verdade, a gente sempre se confunde, a gente não gosta de nos ouvir. E você não tem ritmo, você só acha que tem, né? Então aquilo dá um desconforto tão grande, né? Que você acaba mexendo outra parte do cérebro. Mas por que eu estou fazendo isso? Para começar a consumir uma hora por semana, meu dia, com alguma outra coisa, para eu conseguir fazer um trade-off, sair do celular, sair de coisa que me ocupa e realmente posso entrar numa coisa, né? E uma outra coisa fantástica que eu fiz também, que eu demorei muito para fazer na vida, foi terapia. Tem três meses que eu estou fazendo terapia e quanto mais você vai crescendo, né? A história do líder, líder, líder é um cara solitário, cara. Não posso pegar o meu time e ficar conversando sobre minhas dores com o meu time. De vez em quando escapa uma ou outra coisa, mas, cara, não deveria, não deveria, não é legal. Você não pode passar o que você está pensando para o seu time. Você tem que ter uma represa lá e segurar um pouco e eles te olharem e te ver um ponto de referência. Imagina, se eu olhar para o seu ponto de referência, de segurança, ele está com um monte de incertezas. Não, peraí, né? Isso aqui é concreto ou é lama, né? Onde eu estou pisando, né? Então, você fica completamente só. Aí, se você ficar só demais, você começa a perder a razão que você tem que trocar com alguém, né? Então, juntando um pouco o horário que eu estou me dando de manhã, faça chuva, faça sol, faça academia, aula de canto, terapia uma vez por semana, eu vou ajustando que eu acho que eu mereço para equilibrar. Olha, tem várias coisas que ele falou que eu queria até ressaltar aqui das fases do ano, né? Acho que essa semana eu vi um corte do BBB onde tinha o Daniel, acho que é Davi, 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 que acho que é Uber, ele trabalha com Uber, conversando com outras pessoas, né? Sobre dinheiro, né? E ele falou assim, ah, se eu tiver mil reais, eu vou gastar setenta reais ou cem reais para ir em uma balada para curtir e tal. E o pessoal horrorizado falou assim, como assim? Você só vai gastar isso, né? Aí uma pessoa falou assim, acho que o menino falou lá, ah, se eu tiver os mil reais, eu vou gastar os mil reais, não sei o quê. E aí outras pessoas falaram, não, mas você tem que ter experiências para viver e tal. E aí eu fiquei, e aí eu observando aquilo aí, eu falei, meu, essas pessoas, provavelmente elas estão na fase do verão, querem viver a vida, só que se você não planta, quando você chegar no outono, o que você vai colher? Nada, quase nada. E aí imagina, essa geração toda que só está vivendo experiências, experiências aqui, experiências lá, e é legal, não estou falando que você tem que guardar o seu dinheiro todo e lá na velhice você aproveitar. Não, tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu fico imaginando essas pessoas que não têm essa visão de tipo assim, eu tenho que aproveitar um pouco, mas guardar um pouco também, porque lá na frente eu vou querer fazer escolhas sobre profissionais. E se eu tenho dinheiro, eu posso fazer essas escolhas. Por exemplo, eu não vou querer me sujeitar a qualquer tipo de trabalho que vai aparecer. Mas essas pessoas que não guardaram, o dinheiro que viveram só alucinadamente experiências o tempo todo, para ter histórias para contar, provavelmente lá na frente elas não vão ter guardado dinheiro e elas não vão poder aproveitar o outono da maneira eficiente, né? Que é quando você começa a fazer as escolhas. E até aproveitando, o pessoal fala experiência, né? Você está trazendo um pouco isso. De repente a experiência que o motorista de Uber vai ter com 70 reais pode ser muito mais legal do que o outro que vai torrar mil reais de uma vez, não sei lá onde. Então tem uma ligação também, gastar tudo, eu fiz o meu máximo de experiência que experiência não tem a ver com o quanto você está gastando. Eu acredito que a gente está vivendo em uma sociedade de muito curto prazo. As pessoas estão pensando muito no viver hoje e pouco pensando no amanhã ou no médio e longo prazo. Então a gente está cada vez mais na sociedade de TikTok. Sim. Sociedade que quer o prazer imediato. É a aparência. E aí ele finalizou, né? Aí uma moça falou assim, ah, mas se você não gastar, eu não vou lembrar exatamente a fala, mas ela deve entender o seguinte, ah, mas se você não gastar, você está sendo egoísta e você vai ficar sozinho. E aí ele falou assim, mas pra minha... Ele falou assim, mas pra minha mal eu não preciso gastar, tem outras coisas além do dinheiro, né? E aí foi muito isso, assim, tipo, às vezes tem experiências com 70 reais, dependendo do lugar onde você está, com as pessoas que você está, que vão superar, muitas vezes, você põe uma balada e gastar um champanhe 5 mil reais, como acontece algumas vezes. Então as pessoas, elas estão perdendo muito mais a identidade, né? O ser, o ser, ser humano, eles estão começando a viver muito mais do que o Instagramáveis, né? E aí começa a viver de aparência. Isso é um risco, né? E outra coisa que você falou, né, sobre terapia, eu acho interessante que eu vou ter que começar a fazer porque realmente é o caminho, a liderança, né? Acho que no Insidercast cada um lidera uma parte aqui, é um caminho solitário que muitas vezes a gente não pode dividir coisas com as pessoas e precisa ter uma balada de escape, né? Mas também tem que ter aquele equilíbrio, como você disse, né? Você não pode expor tudo pra sua equipe porque você pode contaminar a sua equipe, mas também não pode ser o líder perfeito, imbatível, porque vai ter um momento que você vai estar exausto ali, que você não vai ter resposta e quando alguém for lá te contestar ou vou te pedir uma ajuda e você não poder dar essa ajuda pra pessoa, vai arranhar a imagem. Eu acho que o ponto que você tá trazendo é que o líder tem que ser humano. Sim. Que aí sim, perfeito não existe. E pra você gostar do seu líder tem que ser humano, tem que ser uma pessoa, né? Aí sim, aí sim. Legal. E falando um pouquinho dessa questão da humanização, a gente queria trazer um pouquinho pro lado dos... Eu acredito muito na questão da saúde mental em caixas, né? Na minha opinião, a gente divide a saúde mental com a parte física, que é a parte do exercício, como a gente conversou aqui. Na parte do trabalho, é uma outra caixa, a parte da família, e eu acredito muito na parte espiritual, a parte de mentoria, de aconselhamento, como a terapia, como você acreditar em alguma coisa. Queria saber de você, Paulo, o que você tem feito dentro da vida agitada, como um diretor geral? o que você faz pra equilibrar todas essas caixas? Pra mim, eu confesso que é muito difícil, eu tenho dificuldade. Muitas vezes, uma caixa tá muito mais desequilibrada do que a outra. Hoje, a do exercício, por exemplo, tá muito mais desequilibrada do que a outra. Mas eu queria saber de você, Paulo, como que você consegue equilibrar todas essas caixas e não deixar o pratinho cair? Eu conheci esse conceito usando o prato em vez de caixa mesmo, e tinha uma mais que era a família. não só a sua esposa ou o seu companheiro, mas seus pais, sua família mesmo. É impossível você segurar cinco pratos no ar. Impossível, né, Paulo? É impossível. Se você querer segurar os cinco pratos, você vai segurar ele mal. Você tem que, de verdade, ir trabalhando um pouco cada um deles e, dependendo do seu ciclo de vida, você vai focar. No verão, você vai acabar deixando os seus pais de lado mesmo, você vai focar na sua vida, você vai construir. A hora que você achar uma companheira que é ela, você vai focar naquilo e isso vai, você vai segurando mais um pouco os pratos e a vida é você ir tentando equilibrar eles, mas todos de uma vez não dá, não dá. Algum prato vai cair. Algum prato vai cair, é só... Se a base for boa, você casou com uma mulher parceira, ela te compreende. Estou trabalhando pra caramba, estou viajando pra caramba. Você não vai ter problema em casa, porque a sua escolha da parceira foi correta. você trata a sua família bem. Você vai ficar um tempo sem falar. A hora que você encontrar, seus pais vão saber o que você está fazendo é do bem e vão te receber de porta aberta. Você vai estar, eles vão entender isso. Seus amigos idem, né? Você vai deixar de falar com o amigo mesmo, aqueles que são amigos, dois anos sem falar com ele, quando você falar o cara vai te dar um tapa, vai te abraçar, como se você tivesse feito. Então, se sua base for boa, fica mais fácil você deixar o prato subir e levantar. perfeito. É um grande desafio hoje na sociedade, né? A gente acaba tendo que focar, como você falou bem, exemplo, do verão. O verão eu estou com 20 anos, eu vou focar na minha carreira, porque é o momento que eu tenho ali para aprender mais, trabalhar e focar. Chega uma determinada fase da vida, próximo da nossa aposentadoria, provavelmente a gente vai ficar mais família, né? Vai começar a passar mais tempo com a família, vai ter tempo mais de qualidade, alcançar a liberdade financeira, que todo mundo procura isso, né, Paulo? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu lembrei um pouco do final desse conceito dos pratos, só voltando um pouquinho, é que todo mundo fala da família, dos amigos, o trabalho, tudo junto, mas um prato que a gente deveria realmente olhar um pouco mais, não só o exercício, mas é a saúde. Porque esse, a hora que você pega uma diabetes, a hora que você se coloca numa posição, esse é o único prato que trinca. Os outros, da família, ele é de ferro, ele amassa, volta, você faz as pazes, volta, modela ele, né? Agora, o único prato que realmente a gente deveria pensar de uma forma diferente é o da saúde. Você está cuidando da sua saúde, Cleiton Lúcio? Não como deveria, mas, porque como eu disse, ano passado foi um ano, nossa, não tenho o que reclamar profissionalmente, mas foi um ano que tudo foi posto em xeque, família, amigos, tudo mais. E é aquilo, se você tem momentos de qualidade, acho que a palavra-chave é essa, com os seus parentes, às vezes aquele um dia, uma semana, já vai abastecer e vai dar compreensão para isso, para você passar seis meses às vezes sem poder dar atenção que as pessoas normalmente pedem, né? Mas assim, pô, ele está trabalhando, vamos compreender ele. Eu acho que momentos de qualidade, tempo de qualidade, acho que é a palavra-chave, você está presente naquele momento, né? Porque não adianta nada, você está no almoço de família aqui, né? Mexendo o celular o tempo todo e tal. Ou então, tipo, não tratar muito bem as pessoas que estão mais próximas de você. Você pode passar horas com aquela pessoa, mas se você não tratar, se você não estiver ali presente, essa relação vai se desgastar e não tem volta muitas vezes, né? Mas acho que a saúde é importante. Paulo, tem dois temas aqui que eu gostaria de tratar com você agora falando do ponto de vista da Tome, né? Hoje a sustentabilidade está muito em voga, né? As pessoas, elas realmente vêm nas empresas, elas procuram se as empresas são sustentáveis e eu queria saber como a Tome lida com isso e também como ela lida com engajamento social. A sustentabilidade da Tome está muito antes do que isso está em voga, né? Hoje, a base dos produtos da Tome é algodão, são algodão orgânico, Bettencourt Initiative, ou seja, fazendo com que tenha uma força para pequenos agricultores não usar pesticida, não poluir os rios, então isso aí está muito em cima da Tome. E tem uma coisa que eu acho que até é mais fundamental para a sustentabilidade do que só o algodão que você usa e a forma que ele é do plantio dele, é que a durabilidade das roupas da Tome. Você compra uma peça da Tome, ela dura, você não precisa comprar uma tampouco, então você vai, de uma certa forma, melhorar muito o volume de roupa, de tingimento, de tudo no mundo, né? Então acho que é o que a Tome mais faz, é realmente prezar muito pela qualidade da roupa dela e que fique, fique bem, que dure, que você esteja bem com essa roupa por muito tempo, né? Algumas outras ações que eu posso pensar aqui um pouquinho, né? Eu tenho uma, eu não gosto muito de ficar puxando muito porque eu acho que ela é tão verídica, mas ela, a Tome lançou três, dois, três anos atrás uma linha Adaptive, né? E veio de uma, de um caso real, né? Uma estilista tinha um filho com um problema, né? Com encurtamento no braço e que não conseguia se vestir. imagina uma pessoa de moda vendo seu filho não conseguindo se vestir. Então ela foi em várias empresas, foi atrás do Tome também e ela queria montar uma linha que realmente funcionasse pra quem tivesse deficiência física, pra que a pessoa conseguisse se vestir e a Tome abraçou essa ideia por causa dela, por causa da história dela, né? E montou essa linha que também tem aqui no Brasil e tem em diversos países, existe até hoje, né? Então, tô indo um pouco mais pra inclusão social, mas também puxando o assunto que você falou, né? E de uma história que eu gosto mais disso é uma história verdadeira, de uma mãe que queria vestir seu filho. E aí sim, a Tome foi lá, abraçou essa ideia e lançou a linha Adaptive e tá sendo um sucesso. Inclusão através da moda, isso é muito importante, né? A gente, poucas marcas pensam em incluir todos os públicos, né? Inclusive, como você falou aí. Isso é história verdadeira, né? Não ser só fazer uma vitrine, um barulho e tchau, né? Não, não. Isso tá aí. O Brasil tem um ano e meio, né? No mundo tem há dois anos e três anos, né? E existe e vai ficar. Paulo, olhando um pouquinho pra frente agora o varejo, né? A gente passou por uma fase de muita transformação com a pandemia que colocou em xeque todo o sistema. A gente avançou anos e anos, luzes em todas as indústrias, inclusive no varejo. como que você enxerga o varejo do futuro tanto na parte da loja física, que tem que cada vez mais prover experiências ao cliente, ao consumidor, quanto no e-commerce, cada vez mais ágil, mais integrado à loja física. Como que você imagina esse varejo do futuro? Eu acho que já tá... já tá bem acomodado, porque a palavra correta é acomodando essas duas áreas, tanto o físico quanto o digital. os dois coexistem, um precisa do outro, um complementa o outro, ajuda muito em história de estoque e tudo mais. Eu acho muito mais importante cada marca tá muito certa da sua proposta de negócio, da sua proposta de marca e não ficar seguindo o efeito manada. Tá todo mundo falando ah, minha loja é física ou não sei lá o quê. Cara, peraí, fala da sua marca. Ser física ou não, de repente, pro seu consumidor não interessa. Ele quer saber da sua história, quer saber da sua proposta, né? Eu acho muito mais interessante uma marca que ficar falando do seu storytelling, de onde você veio, o que você faz, qual é a sua proposta, do porquê do seu produto, porquê as roupas são desse jeito, porquê que isso é legal, de onde veio essa ideia, qual foi a inspiração. Acho isso muito mais legal e sim falar por todos os canais do que ficar pegando algum modismo, né? A gente tá passando por um momento muito de efeito manada que eu não acho interessante, não me chama atenção. Fazer igual todo mundo só porque tá todo mundo fazendo, e aí mesmo o Omnichannel não funcionando, fala que tá funcionando e, gente, não é isso. O consumidor não quer receber pelo Omnichannel. Ele quer comprar algo que ele deseja. Eu trabalho aqui pra criar desejo de algo, o resto é operacional, é uma outra parte, né? Então, acho que já tá já tá bem a história do digital e do físico. Não acho que as lojas vão ter, assim, grande problema porque na hora que você vai comprar roupa, você quer ver o ir na loja, é gostoso, é legal, te ajuda a saber o que você tá comprando, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que precisa de ajuda, né? Então, tem todo um mise-en-scene, né? Na hora que você vai comprar uma roupa que eu acho que a loja física tem o seu papel, né? E a agilidade, otimização de estoque do digital é incrível, né? Então, acho que os dois têm o seu papel e já estão coexistindo muito bem. É daqui, melhorando. Mas eu quero melhorar mais o storytelling, na proposta de marca, no desejo, na parte operacional, legal, mas não me encanta, né? Não sou mercado livre, eu sou Tommy Rufiger, né? Esse é o desafio que a gente tem feito aqui no InsiderCast, promover mais que as marcas contem as suas histórias. O que a gente vê? As pessoas compram de pessoas, não compram de CNPJ. Então, a gente quer saber quem tá por trás das grandes empresas, o InsiderCast cumpre esse papel. Mas quando a gente faz um trabalho pra uma empresa, é muito mais tentar contar a história por trás daquela marca, né? Porque isso humaniza e transforma a comunicação da empresa, né, Cleide? Sim. E o que você falou sobre a Tommy não ser mercado livre é sensacional, porque realmente, não desmeça no mercado livre, mas o business dele é realmente isso, é eficiência. Entregar com eficiência em qualquer lugar do Brasil e pronto. Só que pras marcas, realmente elas precisam contar as histórias delas, até pra engajar o público, o alvo delas, a conhecer mais a história, né, e assim fidelizar o cliente, né? Então, pode falar. Pode falar. O que o mercado livre, pro mercado livre, está vendendo, não faz diferença. Sim. Ele é operação. Sim. Você quer, eu te entrego. Sim. E não precisa contar uma história, ou encantar o cliente, não. Ele é só um marketplace ali que faz o operacional. É eficiência. Sim. Ser o e-commerce mais rápido do Brasil. Ponto. O meu não. O meu é criar o desejo. Por que que eu quero essa bandeira no peito? Por que que eu quero essa marca? Por que que eu quero estar com esse tipo de roupa? Com essas cores, essa forma? Sim, sim. Criar uma identificação, né? A pessoa usar e gostar daquilo, porque tem uma identificação. Faz bem pra ela. Legal, Paulo. Paulo, você como diretor da Tome, eu queria saber quais foram os seus desafios até aqui e o que que você vem aprendendo com esses desafios? Cara, Brasil. Não é piada. Realmente foi muito engraçado. Então, eu tava falando um pouquinho, né? Com 34 anos, eu virei diretor da América Latina da Leves, né? E trabalhava numa área muito grande, mas fora da operação. Trabalhava com cada grupo de países, né? Da parte de calçado e acessório. E aí, a InBrand estava fechando com a Tome e me chamou para o projeto da Tome. Fiquei apaixonado pela história. Já vim e vambora. Só que era muito jovem. 35 anos. Foi a minha vez. Agora, vamos lá. Então, vamos lá. 2013, o faturamento esperado. 2014, o dobro. 2015, era para duplicar de novo o tamanho do negócio. Aí, pegue outubro. Primeira vez na vida. Dá uma mexida no câmbio. Aí, eu fiz um reporte para fora. Pessoal de fora. Falou, Paulo, esse é algum problema? Não, imagina. Eu nunca tinha vivido um... Minha última crise foi 2008 e o Brasil, frente ao mundo, passou muito firme. Eu tava na Lacoste e nem... Lembro que a gente fez o ajuste de preço, o mercado absorveu e funcionou bem. Em 2015, mexeu o câmbio. Não, gente. Não, tá tudo certo. Isso aqui é Brasil. Daqui a pouco volta. Mal sabia. Eu lembro, deu falando para o pessoal de fora como se eu fosse economista ou qualquer coisa assim. Não, não. Daqui a pouco volta. Volta o quê? Nunca mais voltou. Foi, mas foi. 2016, 70% de desvalorização. E aí, é uma coisa que se aprende só vivendo mesmo, porque quem tomou a bomba foi marca, que nem a Tome era na época, 100% importada. O mercado continua oferecendo os mesmos preços, porque no nacional não mexeu nada. E quem tinha velocidade, parar de importar e produzir aqui, trocava pronto. Mas a Tome ficou simplesmente muito cara, 70% mais caro. Uma compra completamente fora ao que estava acontecendo. Foi uma bomba que eu não esperava na minha vida ter passado isso. Tanto que foi muito mais forte essa bomba 2016 do que a pandemia. A pandemia estava numa situação completamente diferente, que já produzia metade no Brasil, fábricas homologadas e aprovadas pelo Global, fazendo as mesmas peças, só que já tinha metade produzido no Brasil. A gente conseguiu enfrentar a pandemia com muito mais... A palavra tranquilidade é impossível colocar de frente com uma pandemia, mas estava muito mais preparado do que em 2016. 2016 estava crescendo pra caramba, sem estrutura, tomou uma paulada no mercado, não mexeu, você fica fora do price point de mercado. Meu amigo, eu perdi uns anos nessa... Imagina, você até conseguiu se estruturar pra se adaptar à nova realidade. A gente fala que foi criada a casca, né? Aquela situação criou casca pra marca, conseguir passar por uma pandemia de uma forma mais tranquila, entre aspas, como se não tivesse acontecido o que aconteceu com o câmbio. Paulo, agora voltando pro lado pessoal, né? Todo mundo tem desafios pessoais. A gente queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais até chegar aí aos seus 47 anos, Paulo. 47, é. É um ponto, assim, de desafio pessoal. Porque eu acabo condensando essa história da Tome de 12 anos, né? Numa história só, mas... Mas o... Essa época, 2016, abalou bem. Abalou bem. Você, de repente, está com um problema gigantesco de fluxo de caixa, pegando dinheiro emprestado no banco, o banco parando de te emprestar, medo de não pagar a folha de pagamento, e uma conversa diferente entre sócios e tudo isso desestabiliza mesmo, né? Acho que esse foi um desafio... Mexeu no todo. Interliga, né? Não tem como não desassociar o pessoal do profissional nesse momento. Não tem como, né? Eu acabei casando o ano passado retrasado. Desculpa, Sabrina. Vai apanhar entre casa, hein? Depois a gente edita isso. Então, acabei casando tarde, né? Com o Superman. Então, você casa com outra cabeça, muito mais estruturado, né? E está ótimo. Então, putz, eu não consigo agora de bate-pronto... Com certeza foi essa questão da empresa que te impactou realmente na tua vida. Você tem que ter custo em cheque, tudo, né? Porque, realmente, imagina você passar uma crise de 70% assim... Foi muito rápido aquele ano, né? Quando... Foi por causa de questões políticas. Quando teve a desestabilização política ali, o preço fez assim. Você estava trabalhando com câmbio naquela época? Estava. Não foi fácil, hein? Nossa, não foi nada fácil. Nada fácil. A gente estava acostumado com o dólar. Eu cheguei a pegar o dólar, na época que eu trabalhava com a importação, a 1,56. Que lindo, hein? Nossa, era maravilhoso. E, tipo, dois, três anos depois, veio o dólar a 3, 4, 4, 50. Aí você falava assim, meu, não dá pra trabalhar. Simplesmente. E, realmente, o mercado, ele encolheu de um jeito assim. E, depois, começou a se adaptar. As pessoas começaram a entender que o preço, o novo preço era aquele. Aí voltou. Mas, naquele período ali, o que você faz? É, vai desafiador. O que você faz? Não tem como. Paulo, eu queria fazer uma pergunta que não está na pauta aqui. Mas, fica à vontade se você quiser responder, tá? Claro. A gente vai partir um dia dessa vida. E aí, eu queria saber como você gostaria de ser lembrado? Para as pessoas que te amam e para as pessoas que ficaram. Profunda pergunta. Profunda, né? Cara, prezo muito os amigos que eu faço nessa vida, com quem eu trabalho, com quem eu moro, né? E é isso. Cada vez mais tentar tratar as pessoas com respeito e ter uma... Eu gosto muito de energia, né? Acho que energia tem... move ou destrói, né? Energia faz toda a diferença, né? Então, eu quero jogar essa energia para que ela volte para mim e que a memória e que a lembrança fique isso, né? Coisas boas. Coisas boas. A gente está chegando ao final do episódio, né, Fábio? Queria que você deixasse um recado final antes da gente poder ir embora. Suas redes de contato também. Pode ficar à vontade, Paulo. Claro. Ótimo. Não lembro qual é o meu Instagram. Ah, tá. Link em dia é Paulo Matos, né? Colocar Tome e o Fígado aparece, né? Últimas palavras. O papo foi muito bom, né? Eu gosto assim, papo mais aberto, sem tanta palco, né? Poder conversar aqui um pouquinho. E é isso, gente. Eu acho que um resumo geral é... Escolher o que gosta. Faça com paixão, com tesão. Outra coisa também, acho muito importante, que é legal a gente conversar aqui um pouquinho. Trabalhe só com gente que tem a mesma energia que você. A história da maçã podre realmente, ela atrapalha. Tem um peso maior do que a gente imagina. Só quando a maçã sai que a gente consegue enxergar o quanto que ela estava prejudicando a gente mesmo. A energia e tudo mais. E a gente está aqui por um período curto de tempo. Vamos fazer ele da melhor maneira possível. Aproveitar a viagem, se divertir junto, dar risada, construir alguma coisa e vambora. É isso aí. Eu acho que legal, né? Eu acho que como insight final realmente é ter proatividade e fazer o que você realmente ama. Porque durante o episódio ficou muito claro isso, né? Se a gente não faz o que ama, a gente nunca vai se dar 100%. E, meu, o mundo é muito competitivo. O mundo não aceita pessoas que dão 80%, 70%. Não tem como. Desculpa, essa é a realidade. Então faz o que ama. Entenda que existirão momentos que você vai ter que fazer coisas que você não gosta, entendeu? Tenha persistência, tenha resiliência. Sempre foque nas coisas boas que aquilo vai te promover nesses momentos difíceis. E realmente, como o Paulo disse, busque pessoas semelhantes, tá? É muito poderoso quando você tem pessoas alinhadas assim. Claro, tem que ter as pessoas que são diversas, mas as pessoas que têm um objetivo em comum, uma meta em comum que é chegar no topo de alguma coisa, é bater uma meta, é ter um objetivo que seja de expandir a empresa, seja de conquistar x clientes, isso é importantíssimo. E aí cada pessoa com as suas características únicas vai contribuir pra isso. Mas tenha pessoas alinhadas com propósitos positivos, com propósitos de expansão e de evolução. É com você, Fábio. É isso aí, Cleitão. Puxa, esse episódio me marcou bastante pela seguinte questão. A gente tem que fazer o que a gente ama. E quando a gente descobre o que a gente ama, nada nos para, nada nos faz. A gente acaba procurando pessoas que são semelhantes, com pensamentos semelhantes ao nosso. A gente acaba curtindo a jornada e a gente acaba tendo aquela ressignificação do trabalho. Eu acho que quando você consegue ressignificar o trabalho, é que você já fez, tá fazendo sucesso. Porque, na minha opinião, o sucesso não é só financeiro. O sucesso é você ter o seu bem-estar, entender o trabalho como uma forma também de diversão, de prazer e de emoção, como o Paulo trouxe aqui pra gente no Insidercast. Você que acompanhou a gente aqui nesse episódio, segue a gente lá nas redes sociais. A gente tá no Instagram, tá no Twitter, no Twitter não. Não, no Twitter não. Ainda não. No Twitter não, né? No TikTok. Talvez na próxima eleição tem que entrar no Twitter. Não, tô brincando. Eu tô correndo. De polêmica eu tô correndo. A gente tá no TikTok, tá no LinkedIn, tá em todas as redes. Procura a gente no arroba Insidercast e manda a gente também no contato arroba Insidercast.com.br. E manda lá tua dúvida, teu questionamento. Cré criticar também, a gente critica lá e a gente vai aceitar com muito carinho também. E a gente se vê no próximo episódio.